Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mais pontos aqui na área, mano, chegando pra trazer um vídeo aqui de mobilador Aqui, ó, teclado e mouse pra você tá utilizando aí Pra você tá jogando aí seu Free Firezinho no celular com teclado e mouse, beleza? Deixa eu ajeitar aqui a câmera, beleza? Deixa o like Galerinha, muita gente me pergunta como configurar o Panda do zero, certo? Muita gente às vezes vai nos vídeos e não sabe como configurar o Panda do zero Então eu vou tá configurando aqui do zero, tô aqui com o meu celular Primeira coisa, galera, que você precisa entender e saber É que para que o Panda funcione no seu celular, seu celular tem que ter o OTG Ele tem que ter suporte ao OTG aqui embaixo, tá? Pra poder ler teclado e mouse, senão ele não vai funcionar O melhor jeito que tem de você fazer, pra você saber se o seu tem suporte É você comprar um OTG primeiro Ou você vai na loja aí, onde você vai comprar um OTG Você fala assim, eu quero um OTG pro meu celular O cara vai olhar aqui o tipo de conexão que é do seu celular Vai plugar aqui, tá? Quando ele plugar aqui, você pede pra ele conectar um mouse Um mousezinho simples, qualquer mouse Você conecta aqui direto um mouse, tá? Se o seu celular tiver suporte pra OTG e que vá funcionar o Panda Na hora que você conectar só o OTG e o mouse Ele já vai aparecer a seta ali, ó É pra aparecer uma setinha na tela, igual tá aparecendo aqui, ó Sem instalar nada, já apareceu a setinha Pronto, podemos seguir Seu celular tem suporte ao OTG Ativar o modo desenvolvedor Você vai nas configurações do seu celular aí, do seu dispositivo, certo? Vai rolar até aqui embaixo E vai ver se tem a opção de desenvolvedor ativada, tá? Se não tiver a opção de desenvolvedor, o que você vai fazer? Você vai vir em sobre o telefone Vou vir aqui em informações de software Que é onde aparecem as informações do Android Vou vir aqui em número de compilação, tá? Quando eu pressionar a primeira vez aqui, ó Vai aparecer uma notificação, ó Quatro toques de ser um desenvolvedor Três toques, dois toques, um toque Pronto, você se tornou um desenvolvedor Aí você digita a sua senha A senha do seu celular, da tela, né? No caso Pronto, o modo desenvolvedor foi ativado E aí você tem o modo desenvolvedor ativado Aqui embaixo na descrição Na última opção da configuração do seu celular Vai aparecer o modo desenvolvedor Agora você vai vir aqui no modo desenvolvedor Eu não lembro aqui, ó Configurações USB padrão, tá? Você vai procurar isso aqui dentro do modo desenvolvedor Você vai procurar essa opção aqui Configuração USB padrão Você vai entrar nela E aqui vai estar Se tiver somente carregar telefone Você vai colocar aqui, ó Transferir arquivos, tá? Não deixa nessa opção somente carregador Beleza Feito isso Ok, pronto Você vai na Play Store Vai clicar aqui pra pesquisar E vai digitar aqui, ó Panda, tá? Panda Mouse Pro Beleza? Digitei Panda Mouse Pro Vai aparecer ele aqui Ele é pago Se eu não me engano Acho que ele é 28 ou é 24 reais Mas ele é pago O meu já tem comprado Você comprando uma vez Já vai ficar pra sempre na sua conta Tá? E aí você baixa ele e instala Então vamos abrir aqui o Panda Mouse Pro Eu acho que o meu já vai estar até todo configurado Porque eu só desinstalei ele Você vai clicar em permitir notificações Beleza? Vamos esperar ele abrir O meu já veio configurado Porque já tem todos os jogos Que eu já tinha adicionado O seu vai vir sem nenhum jogo aqui Tá? E aí você vai vir aqui em adicionar E vai procurar aqui o jogo que você quer adicionar Tá? No caso seria o Free Fire No nosso caso, né? Então adicionamos aqui o Free Fire Mas antes você abrir o jogo Você vai vir aqui, ó Temos aqui a opção aqui, ó Precisa de ativação Tá escrito aqui em cima, tá? Deixa eu baixar um pouco aqui o brilho Pra não ficar atrapalhando muito aí na tela Beleza? Então aqui tem a opção precisa de ativação Certo? Então nós temos que ativar ele Pra ativar o Pandamouse Pro Ou comprado É a coisa mais simples que tem, mano É só você clicar aqui, ó Precisa de ativação Escolhe aqui diretamente no Android Só que isso aqui só funciona no Android 11 pra cima, tá? Você vai abrir aqui o modo de desenvolvedor Ele tá falando aqui, ó Tem escrito tudinho aqui Como você vai habilitar a opção, né? Como você habilita a opção de desenvolvedor Mas o nosso já tá habilitado Então você deixa nessa tela Baixa a barrinha E entra nas configurações E vamos pegar aqui a opção de desenvolvedor Beleza? Chegamos nessa tela aqui da opção de desenvolvedor O que você vai fazer agora? Você vai clicar aqui, ó Nos últimos aplicativos Ele vai dividir Vai aparecer aqui os aplicativos que você abriu por último, certo? O que você vai fazer? Você vai clicar e segurar aqui no ícone do aplicativo Aperta, segura E arrasta ele pro lado que você quer da tela Você tem que dividir ele na tela Então eu vou jogar ele aqui pra baixo Esse E na parte de cima Eu vou selecionar aqui o Panda Pronto Ficamos assim, ó As duas telas divididas Em cima tá o Panda Embaixo tá a opção de desenvolvedor Eu vou baixar aqui um pouquinho mais Tá pedindo também pra ativar a depuração Wireless Aqui ó Tá escrito aqui, ó Deixa eu ver se pega foco aí Wireless Debug Então o que eu vou fazer? Vou habilitar agora a opção Wireless Debug Vou aqui de novo nessa parte de baixo Vou procurar aqui Wireless é a mesma coisa que o Wi-Fi, certo? Então eu vou ativar aqui a depuração Wi-Fi Pronto Ativei Volta aqui na tela de cima, tá? O que ele tá falando mais aqui? Pediu pra mim ativar a depuração Wi-Fi Certo? Então eu vou voltar aqui de novo Tá ativado Vou clicar aqui nela agora Pronto Agora eu vou voltar aqui Na parte de cima Vou baixar mais um pouquinho aqui Pra eu ver se tudo isso tá ok Vou voltar uma aqui E vou de novo aqui em ativar Depuração Android E pronto Quando eu voltei assim O que que apareceu aqui? Aqui em cima já mudou Agora já apareceu aqui esses três campos Pra eu colocar as informações, tá? O primeiro campo Cinco dígitos port É essa primeira porta Quando você entra aqui na depuração Wi-Fi Tá vendo? Tá ativada Certo? Tá ativada ali Aí eu vou entrar aqui Depuração Wi-Fi Você vai rolar aqui pra baixo Aqui vai ter uma opção Que vai tá escrito isso aqui, ó Endereço de IP e porta Aqui vai tá o seu IP Do seu celular Juntamente com o da sua porta Essa porta que a gente vai colocar aqui Nessa parte de cima Tá? Então você vai decorar esse número que tá aqui 38699 Que no caso é o meu 38699 Vou dar um ok Vou minimizar aqui o teclado Tá? Vou minimizar o teclado Pra eu poder ver o restante aqui Coloquei aquela porta ali Agora eu vou rolar aqui embaixo Nessa segunda parte de baixo Vou dar foco de novo Ó Você vai rolar aqui na parte de baixo E vai vir aqui, ó Parear dispositivo com código de pareamento Aqui você vai clicar nele E agora apareceu Esse código grande Tá? Que é o código de pareamento por Wi-Fi E apareceu a porta aqui embaixo também, ó Tá? Ó Temos aqui, ó Código de pareamento Wi-Fi E embaixo a porta 33813 Feito isso agora Vamos aqui então Nessa primeira porta aqui É esse número grande, né? Do meio Então vamos colocar o número grande ali É... Eu não vi qual que era o número 5127... 512761 512761 Aqui, galera Vai estar o número do seu celular, tá? Não é esse número que eu tô colocando, não, tá? Vai ser o número que vai aparecer no seu Aqui nas portas aqui É aquela porta ali 33813 33813 Mais uma vez Vai colocar um número que tá aí no seu, cara Não é esse número que eu tô falando aqui no vídeo, não O que eu tô falando no vídeo é o meu Beleza? Feito isso aqui Agora é só clicar em ativar Ele vai ficar girando assim Você espera ele girar Às vezes ele vai de primeira E às vezes não Quando ele vai de primeira Essa tela aqui já some logo, tá? E aí aparece a notificação lá em cima Eu acho que não vai de primeira Deu erro Tudo bem, não tem problema Você dá um OK aqui Cancela aqui Dá um OK de novo E vamos de novo aqui em código pareamento Essa primeira porta aqui, galera Que tá pedindo ali Ela não muda Só vai mudar daqui de dentro Do código, tá? Vamos aqui parear com o código Vamos clicar aqui Vamos lá Agora você vai notar que essa parte de baixo aqui Vai sumir, tá? Normalmente na segunda vez, ó Sumiu Na primeira vez não deu Pode ser que o seu dê de primeira, tá? O meu nunca dá de primeira Ele sempre vai na segunda Então sumiu aqui É sinal que vai dar certo Aí você espera que vai aparecer uma notificação ali em cima Ó, ficou olhando Não apareceu, ó Depuração por Wi-Fi Tó que pode ser ativado Não, não vamos tocar A gente quer, ó Ativado Pronto, já tá ativado Agora é só baixar aqui Voltar aqui E pronto Agora, tá vendo aqui, ó Nenhum dispositivo conectado Porque eu ainda não tenho conectado nada aqui E agora eu vou conectar aqui O meu teclado e mouse Eu estou utilizando esse hub aqui Que ele já tem o OTG Já tem as entradas Tem entrada para carregador Já fiz o vídeo dele Vai estar aí na descrição Ou no primeiro comentário fixado Ou no cardzinho Então vou colocar ele aqui Vou primeiro já conectar as coisas nele, né? Vou conectar aqui meu teclado Estamos tudo funcionando Agora vamos abrir aqui nosso Free Fire Vamos clicar Quando você for abrir o Free Fire Eu esqueci desse detalhe, galera Olha aí o que está aparecendo aqui na tela, moçada Está pedindo aqui, ó Para a gente ativar o flutuante Para ele poder ficar em cima do jogo Então vamos clicar aqui Opa, acabei Enable Já está Enable E está pedindo também para desativar a otimização da bateria Tá? Então vou clicar aqui E reativar também Mas o meu já está tudo ok Beleza? Show de bola Agora aqui, ó, galera O meu já está mapeado Não está nem aparecendo aí na tela O meu já está mapeado Mas vai aparecer esse bonequinho aqui, ó Um ursinho ali em cima Um pandazinho Você clica nele E vai aparecer o mapeamento Para você mapear Beleza? Mas aí já é outro vídeo, mano Sobre o mapeamento É outra coisa Então Se você conseguiu chegar até aqui, moçada Agora é só correr para o abraço E fazer o mapeamento Eu tenho outro vídeo aqui no canal, tá? Que eu vou estar me deixando aí na descrição também E no card E no final do vídeo aqui Mostrando como você mapear O seu panda O seu panda Beleza? Já tem a setinha ali, ó Agora é só eu vir aqui Deixa eu ajeitar aqui para vocês visualizarem Vou entrar aqui no treinamento rapidinho Só para vocês verem Como é que está Está 100% Tá? O meu já está mapeadinho, ó Olha lá Deixa eu deixar ele lá atrás Para vocês verem aqui a mão, né, velho? Senão como é que vocês vão acreditar? Que aí Que está pelo panda, né? Olha aí, ó Bora lá, ó Ó Empurrei, empurrei Olha aí, ó Funcionando 100% Só o amarelo, filho Porque nós é desse Nós deixa o cara sem ar Olha lá, ó Ah, funciona as outras armas? Claro que sim, pô Olha aí É, filho Vamos abrir aqui, ó Águas do deserto Vamos pegar aqui uma carapina Cadê a carapina? A galera curte muito jogar de carapina, né? Então, uma carapina aqui, ó Águas do deserto Vamos ver se está dando capa Será que está? Não sei se minha cesta está boa, cara Não, deu peito Mais uma Peito Agora foi um capa Carapina Calma aí Ixi, grudei Foi no pé do cara Capa 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 E capa Será que está bom, galera? Bem, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido O vídeozinho ficou enorme, galera Mas precisava Para vocês poderem entender certinho Como vocês colocam E sobre o mapeamento Se você quiser o mapeamento Comenta aqui embaixo Que depois eu trago um vídeo Só mostrando como você mapear E fazer o seu HUDzinho bacana Para você dar uns capinhos aí, beleza? Então é isso Deixe o likezão Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau